Música 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 As Rocks de placa-mãe, né? Olha as placas-mãe dos caras. Esses placas-mães para montar os PCs, assim, coisa... E aí eles põem alguns computadores para fazer testes, né? Para você testar os games aqui. Olha esse PC. Alguns gadgets, né? Alguns tipos de controle e tal. Alguns joysticks. É algo que você pode fazer. Mas o que você pode fazer? Mas o que você pode fazer? Não é?